O governo dos Estados Unidos alertou nesta terça-feira que a Rússia pode intensificar nos próximos dias os ataques contra a Ucrânia. A advertência foi feita na véspera do aniversário de seis meses de um conflito sem conclusão à vista e que provoca o temor de uma severa crise energética internacional. A embaixada americana na Ucrânia informou em seu site que o Departamento de Estado dispõe de informações, segundo as quais a Rússia intensifica seus esforços para executar ataques contra infraestrutura civil e instalações governamentais na Ucrânia nos próximos dias. Washington pede aos cidadãos americanos que saiam da Ucrânia pelos meios de transporte terrestre privados disponíveis. A advertência foi divulgada um dia antes do dia da independência da Ucrânia, que este ano coincide com os seis meses do início da invasão russa. Nos últimos dias, as autoridades do país já haviam alertado para a possibilidade de novos ataques russos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconheceu que a cada dia existe uma ameaça de novos bombardeios contra a capital Kiev e disse que, em caso de ataques, haverá uma resposta forte.